Pílulas de Psicologia Econômica e Psicanálise. O Richard Taylor, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1917, é o pai da economia comportamental, um dos fundadores da linha de pesquisa de arquitetura de escolha, ele diz que os nudges, que são aqueles empurrõezinhos, aqueles cutucões, eles, ou seja, você altera o contexto para ajudar as pessoas a atingirem os objetivos que elas desejam, aquilo que é melhor para elas mesmas. Ele diz que os nudges éticos têm duas características fundamentais. Eles são verdadeiros e eles são transparentes. Isso mesmo, né? Você desvela, explica, revela para o seu público-alvo que aquilo é uma arquitetura de escolha. E você, claro, fornece as informações de forma honesta, verdadeira. E a pessoa continua tendo total liberdade de escolha para fazer ou deixar de fazer o que quer que seja. Então, para nudges éticos, transparência e verdade. Tá tudo certo.